Olá, olá, novo humano, nova humano, nova humana, né? Na verdade, essa coisa de gênero já está bem ultrapassada, né? Quanto mais nós nos aproximarmos da ideia de que temos essas duas energias dentro de nós, mais fácil para a gente lidar com a nova consciência, com a quinta dimensão, não é mesmo? Então, bem-vindo, bem-vinda, novo humano, novo humano. Estamos todos no mesmo campo de expansão, de consciência, de crescimento e de redescobrirmos, reconectarmos com quem somos, não é mesmo? Estamos aqui em mais uma live do nosso programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade promovido aqui pelo canal Ser Mais Você, do qual eu, Ana Madiarin, sou a guardiã já há uns oito anos neste movimento, sempre buscando trazer partilhas, né? Trazer pessoas, trazer conhecimentos, na verdade, fazer conexões entre você e pessoas que têm um conteúdo que podem servir para você. Essa é a minha missão, criar essas pontes. E a gente faz isso através do Ser Mais Você. E hoje, com muito amor, com muita alegria, eu tenho uma convidada aqui muito especial, a Bete Icó. Ela já está aqui esperando eu colocá-la na live. A Bete é a guardiã também de um portal maravilhoso chamado Ser das Estrelas. Enfim, você vai conhecer um pouquinho dela agora mesmo. E, nesta semana, a abundância. Vamos falar, então, sobre prosperidade, sobre riqueza e sobre abundância. Oi, Bete, bem-vinda. Tudo bem? Eu estou ótima. Maravilha. Vou botar aqui o filtro que eu gosto. Pode botar, fique à vontade. Sinta-se em casa, faça de conta que a casa é sua. A nossa também, o planeta Terra e o Universo. Exatamente, exatamente. Então, minha querida, seja muito bem-vinda aqui à comunidade Ser Mais Você. Eu vou, antes de te dar o espaço para a gente se apresentar aqui e te apresentar, eu vou falar um pouquinho do programa que a gente está trazendo aqui, né? Nós não tivemos a oportunidade de conversar em outros muitos momentos, né, Bete? Nossa conversa, acho que foi mais no astral do que aqui. Então, eu quero te dizer que eu também sou canalizadora, né? Também trago mensagens dos seres de luz, dos mestres ascensionados. E esse espaço do Ser Mais Você é uma consciência que existe no plano astral. e ele me manda informação, essa consciência me manda informação do que eu tenho que fazer aqui na Terra, né? Representando essa energia, sabe? E daí, já tem cerca de oito anos que eu sou a guardiã desse canal aqui, né, desse espaço. E a gente já teve várias fases aqui, vários movimentos que aconteceram. E aqui, para 2023, a informação que eu recebi dos mentores era para criar um programa de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e espiritualidade, né? Trazendo pessoas, trazendo convidados para falar dentro de macrotemas. Então, na primeira semana, de cada mês, a gente tem três lives. Aliás, toda semana são três lives com três convidados, né? Na primeira semana, a gente fala sobre cura. Cura emocional, cura mental, cura física, cura espiritual. E aí, eu tenho lá os convidados, né, que falam sobre esses... Dentro do tema cura, falam sobre essas dinâmicas. Na segunda semana, a gente fala sobre consciência, sobre autoconhecimento. Da mesma forma, três convidados falando sobre isso. E estamos na terceira semana, que é a semana da abundância, né? Para a qual eu te convidei com muito carinho, com muito amor, porque você fala sobre a prosperidade do ser, que é o nosso tema aqui de hoje, né? E nessa semana, a gente fala de três aspectos. A gente fala da prosperidade, da abundância e da riqueza. E é interessante trazer esses conceitos, assim, desde um outro espaço, de uma outra janela, fora da velha energia, e entrando numa nova energia de consciência, de expansão. Então, nós temos essa live hoje com você. E, aliás, não só hoje, né? Mas, para vocês que estão chegando aqui conosco, eu quero dar super boas-vindas a todos vocês, agradecer muito por estarem aqui, né? E dizer a vocês que a Beth vai estar conosco sempre, na terceira semana de cada mês, pelos próximos cinco meses, falando sobre esse tema, prosperidade do ser. Então, você já coloque na sua agenda sempre na terça-feira, neste horário, salvo se tiver algum imprevisto, claro, né? Mas, a princípio, sempre nas terças-feiras, sempre nesse horário. Eu recebo a Beth aqui na nossa comunidade para falar sobre esse tema. E, se você não segue o Ser Mais Você, já curte, já começa a seguir para você receber sempre as nossas notificações da presença da Beth aqui. E, também, se você quiser dar uma olhada nos outros convidados que estão trazendo temas especiais. Inclusive, Beth, o Matheus é um dos convidados fixos aqui, né? Da semana que vem, que é a Semana da Multidimensionalidade, onde a gente fala das famílias galácticas, fala dessas consciências mais elevadas, mestres ascensionados, e, assim por diante, trazendo um outro nível, né? Uma outra perspectiva para a galera aqui debaixo, né? Então, queridos, queridas que estão aqui conosco, sintam-se todos convidados a participar desse programa. É um programa autodidata, digamos assim. Você vai estudar no seu tempo, vai ouvir, vai absorver e vai expandir dentro das suas escolhas. Então, vai ser um espaço muito especial para todos nós, né? E aí, como eu estava falando, a cada semana do mês, tem esses convidados com esses macro temas, cura, consciência, abundância e multidimensionalidade. Tá bom? Sintam-se todos convidados. Feito as apresentações aqui, eu sou Ana Madiarim, sou terapeuta, sou também um canal multidimensional, assim como a Beth, trabalho com várias técnicas, várias ferramentas, fazemos vários estudos no meu perfil, Ana Madiarim, e aqui no Ser Mais Você. Então, também sinta-se convidado, né? A seguir os nossos trabalhos, seguir o trabalho da Beth e Co, através do perfil Ser das Estrelas, que é o perfil dela. E aproveite esse momento, desfrute desse momento, desse encontro que temos aqui, que eu tenho certeza vai ser muito especial para você e para nós. Mas, para que seja mais especial, a gente gostaria muito que você participasse conosco, né, Beth? Traga suas perguntas, tragam seus comentários, tragam suas partilhas aqui, dentro dos conteúdos que a gente vai falar. Nos ajude a compartilhar essa live, se você sentir que vale a pena para você. E dê muitas curtidinhas aqui, muitos coraçõezinhos, para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e leve ele para mais pessoas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Beth, minha amada, conte para todos nós, quem é a Beth? A Beth é um ser de luz que se descobriu e nesta realidade tridimensional está num corpo que recebeu o nome de Beth. E assim, faz parte do nosso processo quando a gente começa. Meu som está bom? Eu estou falando baixo. Está ótimo. Para mim está tudo bem. Galera, falem para nós aí também, se está bom para vocês, tanto o meu som quanto o da Beth. E a gente vai acompanhando aqui os comentários de vocês, está bom? É porque eu falo um pouco baixo às vezes. A minha voz vai baixando e preciso que vocês me deem sempre um feedback, tá? A gente começa a perceber no nosso processo do despertar assim, antes, deixa eu falar aí para o meu povo que está aí suas lindas, maravilhosas. Eu já vi os beijinhos, já vi os abracinhos, já vi os carinhos todos de vocês. Beijo no coração. Não vou nomear todas, senão eu tenho que voltar para ver todo mundo que está aqui. A gente se ama. Eu sei que vocês me amam e eu amo vocês. E bem-vindo também a todos aqueles que eu ainda não conheço que eu já amo. Então, beijo no coração de cada um, assim, bem carosinho. Sim, voltando. O nosso processo do despertar, ele passa por um processo de desapego. E um desses desapegos é de quem nós somos ou quem acreditamos que somos. Porque, na verdade, a gente está descobrindo quem a gente é. E quando a gente descobre quem a gente é, a gente descobre que a gente não é o que a gente achou que era. Verdade. A gente hoje aqui está representando, cumprindo um papel de canalizadora, de terapeuta. Tem trabalho com grupos, tem uma série de produtos, porque quando eu coloco lá na Hotmart, eu preciso chamar de produto, eu não tenho como falar de outra forma, mas são sessões energéticas, técnicas e ferramentas de expansão. Eu trabalho absolutamente com a expansão do ser. Com a educação do ser para ele se compreender, ele se perceber e ele se entender. E dentro desse processo de levar o ser a se entender e a se compreender, tem um aspecto muito importante, que é o da prosperidade. E é por isso que eu gosto de falar da prosperidade, porque a prosperidade, ela é inerente ao ser. O ser que está despertando, desperta também a sua prosperidade. A escassez, ela é da terceira dimensão. Entretanto, nós estamos tão acostumados a ela, e presos a ela, que a gente não consegue muitas vezes perceber os nuances para nos distanciarmos dessa escassez e acessarmos enfim a prosperidade. E por que isso? Porque nós temos uma série de condicionamentos, esses condicionamentos, eles são culturais, eles são genéticos, eles são do próprio ser que quando ele pediu para vir experimentar determinadas coisas aqui, principalmente nesse momento, nós pedimos para experimentar, descobrir a prosperidade. Só que nós trouxemos tudo numa bagagem no ser de escassez. A gente já está vivendo isso aqui há milhões de anos, nós já encarnamos milhares de vezes, e passamos por situações muito difíceis e dolorosas onde passamos fome, passamos necessidade. São experiências que nós viemos aqui aprender com elas. Só que quando a gente passa pelas experiências, isso fica marcado no nosso corpo. As nossas células registram essas memórias. E agora nós estamos soltando essas memórias, liberando-as para que a gente possa, enfim, ao reconhecer o ser, poder acessar a prosperidade. Para início de conversa, tudo é energia. E se tudo é energia, nós estamos o tempo inteiro vibrando. Porque energia é vibração, são atos de vibração. Externamente, internamente, nós estamos num corpo materializado porque ele está com energia condensada. O nosso corpo, ele tem esse formato apenas que a gente vê nesse formato. Os nossos olhos físicos registram que nós estamos nesta forma, mas nós não estamos nessa forma. Isso é apenas um condicionamento dessa dimensão. com tudo que nós trouxemos, nós ainda não conseguimos nos liberar da mente linear que acredita que viver é estar num espaço linear de tempo e espaço onde tudo acontece a partir da mente. Então, a gente quer fazer um processo de prosperidade acreditando que se eu pensar que eu sou próspera, aí eu vou prosperar. Esse é apenas um dos aspectos. Nós precisamos de muito mais do que apenas a mente para fazer esse processo. Nós temos um corpo físico e nós temos outros corpos mais sutis. Vou falar que somos mais conhecidos e mais próximos. Os nossos chakras e os nossos só o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Só a gente tratando disso aí, a gente tem um monte de coisa que precisa soltar em todos os aspectos e em todos os nossos centros energéticos. E a gente muitas vezes a gente pode fazer o processo só mental. E aí depois a gente diz assim, ah, mas eu fiz de tudo e eu não prosperei. Porque a gente quer fazer, sabe o que a gente está escolhendo? Fazer, vou fazer aqui uma analogia com a igreja católica, não é, não é, não é, não é, não é, eu vivenciei muito a igreja católica onde a gente tem um texto e a gente reza da boca para fora. então hoje a gente recita mantras para acessar a prosperidade da boca para fora. Tem a gente que fazia um processo interno, não é, voltando ao ponto de que nós somos energia, não é, nós somos campos de energia eletromagnéticos e estamos no campo eletromagnético. Isso significa dizer que nós estamos trocando informações o tempo inteiro. O que eu vibro, eu estou colocando no ambiente. O que o ambiente vibra, eu estou recebendo. Pelos meus centros energéticos, pelos meus centros de força, mas também pelos meus cantos mais sutis. Tudo que acontece fora e restou nas minhas células, nas minhas átomos, nas minhas moléculas, eu tomo como verdade. e se lá fora se fala o tempo inteiro de escassez, nós acreditamos que viemos para lutar muito e que se nós lutarmos muito, nós vamos conseguir alguma coisa. Quando, na verdade, a gente não precisa lutar. A gente precisa mudar a nossa frequência vibracional. na verdade, a luta, falar na luta já é estar em baixa frequência. Justamente. Hoje eu fiz uma live com a Marisa Ibalino, onde a gente falou sobre as palavras, a força que as palavras têm e o quanto nós precisamos estar atentos a ela. O quanto a gente coloca a luta no trabalho, batalha no trabalho. Ah, estou indo para a batalha. se a gente consegue olhar o nosso trabalho como uma batalha, o que eu estou colocando naquele espaço, naquela energia que eu dedico, porque quando eu vou para o trabalho eu dedico uma energia ali, só que ela é uma energia de luta e de batalha. Aquele recurso que vem, qual é o peso que eu estou colocando nele? Trazendo aqui a prosperidade, tá? Então, assim, quando eu digo que a vida é difícil, que ganhar dinheiro é difícil, eu estou dizendo para mim que se for fácil eu não posso ganhar. Não existe a vida. Ou eu não mereço, né? Ou eu não mereço, porque eu só mereço se eu trabalhar muito, se eu ralar muito, que faz parte dessas crenças que você falou, dessas memórias. E aí, de novo, quando se fala batalha para ir trabalhar, que é uma fonte de prosperidade, o trabalho é uma fonte de prosperidade, a gente está estimulando todas essas memórias de vidas passadas que estão impregnadas no nosso corpo, nas nossas células, das batalhas que vivenciamos para sobreviver, para comer, para cuidar da família, proteger a família, tudo isso vem de forma inconsciente, né? Justamente. Mas uma coisa muito interessante, você falou aí a palavra merecimento, essa é uma palavra que a gente também precisa tirar do nosso vocabulário. Por quê? Porque merecimento está associado à culpa. Então, o tempo inteiro, eu acredito que eu mereço se eu não me sentir culpada ou se eu me julgar que eu fui, digamos, boazinha, né? Ou que eu fiz o melhor papel que eu podia fazer. Então, tem uma série de julgamentos com relação a eu merecer ou eu não merecer. E nós fomos condicionados a sentirmos culpa. Por quê? Porque tudo está fora. Então, se me acontece alguma coisa, alguém foi culpado. Se ninguém fora foi culpado, eu sou culpada. Então, toda vez que eu acho que eu não fui a boazinha, que eu não sou merecedora, eu acho que eu não mereço. Percebe? Então, a questão é se eu vou para um estado de que eu mereço, eu julguei. eu fiz comparações. E quando a gente está no ser, a gente não compara. Quando a gente está no ser, a gente não julga. E quando a gente está no ser, a gente não bate a culpa. Até porque a gente não perdoa nada nem ninguém. Porque o que que nós como seres egoicos, né? Pensamos que eu sou o centro do mundo. E então, tudo que os outros fazem está direcionado a mim. Então, eu me ofendo, eu me magoo. Quando, na verdade, ninguém magoa ninguém, eu tenho dentro de mim um aspecto que quando alguém faz alguma coisa, aciona aquele gatilho. Ao acionar aquele gatilho, eu me sinto magoada. Eu me sinto injustiçada. Eu me sinto prejudicada. Não é o outro. O outro vem para acionar em nós o que nós precisamos curar. Perfeito. Então, os nossos processos são nossos. O nosso caminhar é nosso. E a prosperidade que a gente acessa é nossa. Ela é inesperante ao ser. Imagine que nós somos uma fração da divindade. A divindade é tudo. Se nós somos essa fração, nós temos acesso a tudo. e por termos acesso a tudo, nós escolhemos fazer as experiências que queremos. E nós viemos aqui fazer as experiências. E como escolhemos vir para uma experiência 3D, nós viemos experienciar um aspecto de escassez. E nós podemos escolher modificar isso. Vocês imaginem a física quântica nos trouxe clareza com relação ao campo das infinitas possibilidades. Quando ele diz assim, todas as possibilidades existem no campo quântico e a gente apenas colapsa para essa realidade. Como que a gente colapsa para essa realidade? Quando a gente olha para ela. a grande questão é para onde nós estamos olhando. Nós estamos olhando para o que a gente não tem. Para o que a gente acha que a gente não é. Ao invés de nós olharmos para aquilo que a gente está escolhendo. Quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda a nossa frequência, a gente colapsa nessa realidade o que a gente está escolhendo. Já aconteceu alguma vez na vida de vocês de ter chegar para você alguma situação ou um vislumbre de alguma coisa que pode acontecer e você simplesmente dizer assim, não é essa a minha escolha, eu escolho outra coisa. Vou dar um exemplo bem simples. Eu adoro dar esse exemplo porque ele é assim, certeiro. Mas quando os filhos vão às festas, até determinada hora da noite ela está tranquila. Quando ela começa a ficar preocupada. Primeiro ela não dorme, depois ela se preocupa. E se o filho atrasar muito do horário que disse que ia voltar, ou não disse o horário e começa a amanhecer, passa pela cabeça dela todos os tipos de tragédias possíveis e inimagináveis. Tua mãe consegue imaginar tudo de pior que pode acontecer com o filho. Sim. Se neste momento a gente escolher que o nosso filho esteja bem, o que que a gente está colapsando e criando para a gente e para o filho? Essa é a realidade. Entendeu? Então, assim, com relação à prosperidade, ela é inerente a nós. O campo das infinitas possibilidades está aí. Nós estamos acessando um manancial informativo de conhecimento que vem do outro lado do véu imenso e eles estão trazendo para nós uma carga de liberação estupenda se a gente se permitir viver essa experiência de receber essas liberações. E ao mesmo tempo que eles trazem essa carga imensa de liberação, eles trazem também para nós as ativações. As ativações da nossa memória estelar. Que é o quê? Quem nós somos? A essência, né? Quando a gente diz assim, estamos ativando o DNA, tá? O nosso DNA tem lá os 12 pares. Só tem dois funcionando. Os outros 10, a ciência diz que é lixo. Entretanto, a gente sabe que não é material lixo, apenas não foi descoberto ainda pela nossa ciência, né? Então, ele fica sendo ativado. Essa parte do nosso DNA, a parte dele é cósmica. Então, ela tá sendo ativada. Quando ela tá sendo ativada, o que que acontece? A gente começa a lembrar de quem nós somos. Acessar os nossos espaços internos, né? E os potenciais, né? Que estão disponíveis para a gente, né? Pois. Então, ao mesmo tempo, eles fazem, né? Trazem pra gente a possibilidade de a gente se alinhar ao nosso eu superior. Quando a gente se alinha ao nosso eu superior, é quando a gente começa a acessar os espaços maiores de expansão e trazer pra cá a nossa realidade, que é a realidade do ser. Não é a realidade da personalidade que está aqui agora a luz falando ou que está aqui assistindo. Sim. Então, assim, esse campo já está muito aberto para nós, né? E aí eu lhe pergunto, quem é que você acredita que você é? É sobre isso mesmo. E além dessa pergunta que você trouxe, essa provocação, né? Que serve pra mim, serve pra todos que estão ouvindo aqui a gente, né? Agora, eu quero só aproveitar e dar as boas-vindas à turma que chegou aí depois. Sejam muito bem-vindas nesse nosso bate-papo aqui hoje com o Bete e Kó. Ô, Bete, eu percebo assim, eu compreendo completamente o que você traz, o que você fala, né? Também porque é uma fala que eu uso muito, né? O que você traz também é algo que eu estou aprendendo, praticando e levando para as pessoas também. Porque eu acho que a gente está sempre nesse processo, né? De integrando essas informações e expandindo e tudo mais. Mas eu percebo também que, assim, tem coisas tão, tão simples no nosso dia a dia que a gente precisa começar a mudar para integrar essa prosperidade do ser. E, claro, isso em razão de todas as crenças que a gente, né? Carrega das vidas passadas. Que outro dia eu me peguei pensando, né? Porque aí essas ativações, assim, elas vão dando cutucando a gente o tempo todo, né? Olha para isso, olha para isso, olha para isso. E para quem exercita o estado de presença, a gente começa a realmente perceber os detalhes, assim, né? As nuances que é o que destrava os aspectos mais profundos. Parece superficial, parece uma coisa boba. Ah, mas isso aí, só que na verdade está destravando essas ativações que você acabou de falar. Então, por exemplo, eu me dei conta, veja se para você faz sentido isso também. Eu me dei conta que quando a gente faz a lista do supermercado, em geral, a gente faz uma lista do que falta. Sim. Né? A gente faz primeiro a lista do que está faltando e depois a gente acrescenta o que a gente gostaria de comprar a mais. e isso é tão automático da nossa parte para uma coisa do dia a dia que aparentemente é simples, mas que traz aí toda uma bagagem de informação dessas experiências passadas. Né? Onde a gente só abastecia a geladeira quando faltavam as coisas. E daí, ia no mercado quando ou tinha acabado ou estava para acabar. E eu percebo que assim, por mais que... E eu falo isso por mim, tá? Falo isso por mim. Por mais que eu esteja nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de conexão com a espiritualidade e recebendo tantas e tantas informações como a gente recebe de... Eu chamo de pontes, né? Entre a espiritualidade e a gente, pontes como você e várias outras pontes que eu acompanho, né? Apesar de toda a informação que nós recebemos, nós... E, de novo, eu falo por mim, se servir para vocês que estão acompanhando, ótimo. Mas eu percebo que, assim, ainda tem coisas muito aqui da materialidade que a gente precisa estar atento para mudar o padrão e daí abrir mais espaço para receber mais informação e integrar. E é nessas pequenas coisas do dia a dia que a gente, muitas vezes, não consegue receber mais porque está ali naquelas pequenas limitações que passam despercebidos. Então, esse estado, né? Essa prosperidade do ser, para mim, ele passa por um estado de presença para eu estar atenta a como eu falo, o que eu falo, como eu ajo, como eu interajo com as pessoas e, a partir desse processo, sim, eu vou me conectando com essa parte mais divina do meu ser, essa parte mais consciente, mais elevada. Faz sentido isso para você? É por aí o caminho? Com certeza. O que eu falo é assim, sabe? Nós temos que acionar o observador consciente. O que é o observador consciente? É uma... A nossa consciência é que a gente desloca do nosso corpo. Tá? Essa consciência que está deslocada, ela apenas observa. Ela não julga, ela não vai para nenhum espaço de comparação. Então, ela está aqui nos observando o tempo inteiro. O que estou pensando, o que estou dizendo, o que estou falando, o que estou sentindo, quais são as emoções, quais são os meus padrões, o que eu estou repetindo, quais são as minhas crenças. Esse é o papel do observador. Mas, para o observador funcionar, a gente precisa estar atento. A gente não pode simplesmente deslocar a consciência e não estar atento ao que está acontecendo. E a gente precisa estar presente, completamente presente. É como eu falei, as palavras, elas têm força. Então, quando eu falo uma palavra e eu estou observando o que eu estou falando, eu percebo aquela palavra que eu estou falando. Aquela palavra originou-se de um pensamento. Então, eu estou observando, olha, eu pensei isso. Então, eu falei isso. E, às vezes, a gente pensa e não fala. E, depois que nós temos um observador, que nós temos a atenção, que nós temos a presença, nós temos que ter a intenção. A gente precisa intencionar agir conscientemente. Porque, até então, a gente está em um movimento de ação inconsciente. É a reação. Eu estou sempre reagindo. As coisas acontecem, eu reajo. As coisas acontecem, eu reajo. As coisas acontecem, eu reajo. Eu reajo não só no ato de reagir, mas no ato de pensar, de falar, de sentir, de mobilizar as minhas emoções. Isso é muito enriquecedor quando nós estamos com o nosso observador ligado. E ele precisa estar ligado 24 horas por dia. É fácil a gente ligar ele automaticamente o tempo inteiro. Não, é um processo como tudo que a gente está passando. A gente começa a entender, muitos de vocês, vão pegar o que a gente está falando aqui, trazendo essas nossas questões, que para a gente, a gente está falando da nossa verdade. E eles dizem assim, olha, elas falaram isso, eu vou implementar na minha vida, eu vou trazer isso para a minha vida, porque eu senti que isso pode funcionar para mim. aí que você faz um dia e diz assim, ah, mas isso é muito difícil, larga de mão. Aí vem outra pessoa e fala a mesma coisa para você, e outra pessoa e fala a mesma coisa, e outra pessoa e fala a mesma coisa. Aquilo vai voltar para você quantas vezes necessária para você entender o processo e você colocar em prática e você não largar mais na metade. É assim que funciona. Continuar com o treino, né? Treino, 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 treino. O bom maratonista ele não se torna um bom maratonista se ele não treinar o tempo todo, né? Exatamente. Então, assim, traz para você o que for sua verdade, o que tocar no seu coração e aí você modifica todos os seus padrões, principalmente com relação à prosperidade. Gente, uma das áreas da nossa vida que nós temos mais crença limitante é prosperidade e relacionamento. Verdade. Repara, todo mundo quer falar de prosperidade e de relacionamento. É onde a gente engancha. Mas a gente engancha que na hora que a gente passa o cartão de crédito, o que a gente está pensando? Vou ter dinheiro para pagar? Gastei demais? Ah, isso foi inútil, eu não precisava comprar isso. Vai atrás desses pensamentos para ver onde ele se originou porque aí é que está a sua crença. E se você não liberar, só eu terminando aqui, se você não liberar, você não vai dar o próximo passo porque você vai estar enganchado ali, diga meu amor. Até um tempo atrás, os dois grandes desafios em geral, vamos dizer assim, da humanidade, era tempo e dinheiro. Os dois grandes desafios. Então, tudo que era curso, falas, atendimentos, vivências, seus workshops, falavam desses dois aspectos, tempo e dinheiro. E é interessante que como após esses dois últimos anos que a gente viveu todo esse espaço de aprendizado dentro de casa, a gente aprendeu a lidar melhor com o tempo e dar mais valor para o tempo. Só que aí veio um outro espaço de aprendizado que foram os relacionamentos. Estando dentro de casa, qual foi o próximo desafio? Lidar com as relações internas, marido e mulher, com os filhos, porque as pessoas estavam acostumadas a passar uma grande parte do tempo fora de casa. E aí, você traz exatamente isso, que nós subimos de nível, eu diria isso, a gente deu um salto de uma certa forma, parou de dar desculpa que era o tempo que não tinha para fazer as coisas e agora passou a compreender que são as relações que podem nos travar de ser quem somos em essência. E veja que o dinheiro que era um dos desafios, hoje ele passa a ter outro nome, que é prosperidade e relações, prosperidade e relações. Então, o quanto, ainda que estejamos talvez dando passos pequenos, quem sabe, na nossa evolução, eu creio que, na minha visão, eu acho que são saltos quânticos, porque mudar a consciência da questão do tempo e dinheiro para prosperidade e relacionamentos, para mim, isso justifica um grande salto de consciência e claro que vão ter outros mais até que nós possamos ser esse ser que você está trazendo para a gente, que você está mostrando. E dentro desse processo de evolução do indivíduo, do humano, além de tudo que você já trouxe, que é essa consciência mais expandida, no dia a dia, no dia a dia mesmo, nas coisas do dia a dia, de forma prática, o que você considera que todos nós aqui ainda precisamos olhar com mais atenção, com mais cuidado para poder gerar essas transformações que estão disponíveis para nós? Eu acho que primeiro de tudo a gente precisa olhar para dentro. se a gente não olhar para a gente, ficar olhando para fora, acreditando que o que vai nos trazer prosperidade está fora, porque, gente, prosperidade é diferente de dinheiro. Prosperidade também é diferente de abundância. O que é abundância? Quais são os conceitos para você? Quais são os conceitos? Vou dizer que agora é abundância para mim é o fato de você ter um grande número. Você pode ter abundância de dívidas, você pode ter abundância de tristeza, de mágoas, isso te leva para um processo de depressão. Você pode ter abundância de ânsia pelo futuro, isso te leva para um espaço de ansiedade. Você pode ter abundância de dinheiro, e não ter prosperidade. Você pode ter abundância de tudo. Então, quando a gente fala em abundância, a gente precisa ter consciência de qual é a abundância que a gente quer na nossa vida. A abundância do ser é a abundância de amor, de paz, de felicidade, de alegria, de harmonia, de compreensão, de compaixão. Isso é a abundância do ser. É a partir da prosperidade que a gente tem a abundância. Prosperidade é o ato de prosperar, de ir avante, de ser mais, não ter mais. É ser mais. E o dinheiro é uma moeda. O dinheiro é energia. Ele por si só, ele não é bom e não é mal. Ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Por quê? Porque ele tem a qualidade que você dá. Então, existem pessoas que ganham determinado valor e são prósperas e outra pessoa que ganha o mesmo valor e não é próspera. Por quê? Porque não é feliz. Prosperidade, para mim, é porque está intimamente ligada à felicidade. Intimamente ligada à paz. você é próspera quando você acessa os espaços de paz. O mundo está acontecendo de tudo. Você consegue olhar tudo como observador. Com neutralidade, sem o ligamento e você está em paz. Você é próspera nesse momento. Porque imagina que quando você está nesse estado de neutralidade, você traz o quê para você? Harmonia. no seu foco físico e em todos os seus pontos. E o que é que você está reverberando? Ah, não é? Você está reverberando o país. Isso, você está colocando essa frequência aqui no planeta. Para todos que estão aqui, todos que estão recebendo. Isso é que você está dando da sua frequência. e aí você não entra mais em ressonância com as frequências que são menos elevadas. E a escassez também baixa. Quando você está vibrando na escassez, você está na tristeza, você está na vergonha, você está na falta, você está no medo, você está na dúvida, você está na não confiança. Na preocupação. Na preocupação. quando você sai dessas pequenas que você olhou lá na escala de ré, você vai ver que elas estão lá embaixo. Eu não me lembro mais agora da escala, tá? Mas elas estão lá embaixo. Quando você chega na neutralidade, você está no meio. E daí você só sobe. Até você chegar na iluminação. A alegria, a paz, o amor são as mais altas antes da iluminação. vibração. Então, se tudo é frequência, se tudo é energia, se tudo é a vibração, o que que você precisa vibrar na sequência que você escolhe para a mãe necessitar aqui no planeta? Olha o campo das infinitas possibilidades. Você escolhe. O campo das infinitas possibilidades é um início do supermercado que você pode escolher tudo. É como se você fosse escolher uma roupa nova e tivesse todos os modelos de todas as cores que você pode combinar com qualquer sapato de todas as cores e nuances. Indo muito além das cores perceptíveis aos nossos olhos físicos. então é infinito se a gente consegue pensar em roupa e sapato de uma forma infinita não tem mais nem o resto. E aí você sabe que a gente não manifesta muita coisa? É você. Sim. Porque a gente está apegado. Apegado é quem mais come. Então eu para ser a boazinha a filha boazinha que eu sempre fui eu não posso fazer novas escolhas ou fazer escolhas diferentes. Tipo as minhas pais todos são médicos. Minha família toda tem medicina. Como é que eu vou fazer artes e ser uma atriz? Não encaixa na família. Então o que é que eu faço? Eu não sou eu. eu deixo de ser aquilo que eu vim experimentar que é ser uma atriz não? Deixo de ser a alzeira negra que vim para quebrar aqueles padrões familiares e vou ser aquilo que os outros esperam de mim. Aquele momento que eu me bloqueio totalmente. Porque eu não vi todo quando escolhe se encaixar. As ovelhas negras são bênçãos na família. São aqueles que pensam diferente, são aqueles que saem da caixa, são aqueles que têm a coragem de quebrar os padrões, de modificar os padrões. Eles assumem o que eles querem e o que eles vieram fazer aqui. Eles são bênçãos. quando a gente olha para uma ovelha negra da família, a gente tende a dizer que ele é o louco, que ele é um maluco. É aquele que deixou a faculdade no meio porque não queria fazer medicina, não fazia sentido para ele. Ele foi até ali tentando atender as expectativas da família. Quando chegou em um determinado momento, ele disse isso não é para mim, eu não estou feliz. e aí ele sai e o povo diz assim, mas como você vai largar uma faculdade de medicina? Já no meio, você já fez quatro anos, como você vai largar todo o dinheiro que seus pais investiram? E se você se formar, você vai ter consultório pronto, você vai ter clientela, porque o caminho já está feito para você. E aquele ser escolheu a pena ser feliz, porque apesar de a família poder pagar a faculdade, apesar de ele ter um consultório pronto quando se formar, apesar de ele ter uma clientela pronta para ele atender, ou seja, a vida dele vai ter muito mais fácil, ele escolhe por ele, ele escolhe ser leal a ele, a experiência que ele veio realizar aqui, e não a experiência que o outro espera que ele faça, então ali ele quebra completamente aqueles padrões, escolhe ouvir o coração, escolhe ouvir o coração, que é o nosso sentido, também nessa experiência, se a família tiver amadurecimento espiritual, e honrar a escolha dele, a família toda amadureceu, toda aquela célula, aquele sistema ganhou, se ao contrário, não aceitarem e fizerem muita resistência ao contrário, aquela célula continua doente, ela não encontra paz. Ele avança, o indivíduo avança, mas a célula fica no estado onde está, né? Depende, ele pode também não avançar, por quê? Porque as crenças dele podem levar ele para um espaço de culpa de não ter cumprido o papel que foi destinado a ele pela família. Certo. Não é só ele respeitar o que ele está escolhendo, o eu dele, ele está aqui na terceira dimensão, e ele tem um monte de crenças, e ele veio para experimentar isso, romper esse padrão. Mas e as crenças todas que ele trouxe? Crenças de medo, de fracassar, porque ele abandonou o que todo mundo dizia para ele que era sucesso. Não tem muita coisa por trás, então eu acho que cada cadrançado não dá nunca para a gente generalizar, tá? Mas o que eu posso dizer é assim, aquele ser, ele foi leal a ele e ele rompeu com o ciclo familiar e com os padrões que estavam índices de ele. Então, todos no sistema ganharam, embora nem todos percebam e entram no fisco, no novo fisco que foi criado. Porque quando a gente junta um padrão e quebra com essas estruturas, abre-se um fisco de energia novo, mas novas possibilidades vêm em ação. Aquele ser, ele se torna livre para viver o que ele escolheu, mas ele tem tudo na bagagem que traz que pode ser altamente limitante e não permita que ele dê os próximos passos, entendeu? Sim. Em algum momento, ele pode se sentir tão feliz porque a família ficou decepcionada e ele pode me dar de ideia, digamos assim. Entende? Eu tenho muitas as nuances com relação a isso, mas o que a gente precisa entender primordialmente é nós somos energia. Isso é o principal. Nicholas Teller dizia assim, se você quer entender o universo, tem que ter de vibração e frequência. Energia é átomo, é frequência. Nós somos formados de átomos. Tudo que pensamos, que agimos, que experienciamos, todas as nossas emoções e sentimentos vibram. São energia. Nós estamos o tempo inteiro trocando interno e externamente. Internamente e muito mais. E traçamos com os nossos campos, traçamos com os nossos sacras, trocamos um ambiente com todo o ambiente. Ambiente mais próximo, ambiente mais distante, ambiente terra, ambiente inverso. Tudo que nós fazemos está interligado. Por que tantos trabalhadores da luz estão trabalhando para que as pessoas conheçam na sua luz? Porque estamos todos imersos no mesmo espaço. E quanto mais gente despertar, quanto mais gente estiver iluminando, melhor para a vida e para todos. Para todo o universo, a gente diz assim, a Terra está fazendo a transição planetária. Não, o universo está mudando muito com a Terra. O fato da Terra mudar, fazer a transição, sair de uma vibração de 3D e ir com a vibração de 5D, muda tudo. Há justamente tudo no universo. Percebe? O fato de Deus e de outros tantos seres estarem nesse processo de autodescoberta, de autodespertar, de autoreconhecimento, muda tudo. E se eu consigo ser um agente de mudança na vida de uma pessoa? Eu já estou fazendo uma contribuição imensa para o planeta. E para todo o universo, né? Porque dentro dessa ideia de interligação do todo, se a gente consegue apoiar uma única pessoa, na verdade, a gente está elevando essa energia para todo o universo, né? Isso, justamente. Ô, Marlene, eu não mexi no som aqui, não, amor. Também não falei mais baixo, não. É porque... eu falo mais baixo quando... Eu estou muito intuída ou quando eu estou canalizando. Aí minha voz baixa muito. É. Foi isso que aconteceu, na verdade. Foi essa frequência aí do que você estava trazendo, mas está tudo certo. Quem estava aqui na live, né? Se não conseguiu entender direito alguma coisa, quando você for ouvir a gravação aqui, você vai ter mais clareza, porque na gravação o som fica melhor, viu, gente? E, ó, galera, vocês que estão aqui conosco, se quiserem trazer alguma pergunta para a Beth, ela está disponível para isso, né? Ou para a gente aqui do Ser Mais Você, fiquem à vontade, viu? Esse espaço é um espaço de trocas, não é só partilha, mas é trocas. Então, e assim a gente sente também como é que vocês estão recebendo essas frequências, esse conteúdo, porque, Beth, eu aprendi, né, que nossa fala tem frequência, né? se tudo no universo é frequência e energia, é frequência e vibração, como Tesla já dizia também, então, a nossa fala tem frequência, a nossa fala tem códigos de luz. Então, para todos vocês que estão ouvindo essa fala, podem ter certeza que estão recebendo aí muitos blocos de ativações somente pela nossa frequência aqui da voz, né, que estamos trazendo. e ainda que vocês não entendam muito claramente com o ouvido, compreendam que o campo está recebendo, o campo energético de vocês, o nosso campo, estamos recebendo as projeções, né, dos seres de luz que estamos acompanhando nesse momento aqui na live. Então, não é só sobre ouvir com o ouvido físico, mas é sobre sentir todo o bloco que está sendo trazido aqui nesse momento e que é bem especial para a nossa compreensão deste estado de ser próspero. É sobre isso, né, e dentro desse estado de ser próspero, Beth, você falou lá no início da live sobre a malha magnética, né, ou seja, tem a tua malha aí que está interagindo com a minha malha aqui, a gente está criando uma terceira malha aqui entre nós, né, dentro dessa terceira malha também tem as frequências de quem está nos ouvindo que também está interagindo nesse campo aqui. E eu quero te trazer uma pergunta aqui ou uma colocação, como é que você vê esse sentido de prosperidade que você está trazendo, que você está colocando aqui para todos nós, como é que você vê essa prosperidade do ser se manifestando nesta terceira malha? Como é que é isso? Para mim, é um processo bem complexo, mas que ele precisa necessariamente passar pelo ser. Eu vou falar da minha vida, tá? Uma vez, há muito tempo atrás, eu li o livro Segredo, né? Ouvi o livro Segredo, eu vi o filme e tal, e lá eles ensinam a fazer um quadro, né? De manifestação do desejo, eu não me lembro não. E eu fiz o danado do quadro. E eu realizei absolutamente tudo o que eu coloquei. No ano seguinte, eu fiz de novo e eu realizei tudo absolutamente que eu coloquei. Hoje, com a percepção que eu tenho, eu vejo assim, por que eu realizei tudo aqui? Porque eu estava alinhada. Eu não fiz um quadro e coloquei debaixo da cama, nem escondido atrás da porta. Eu coloquei em frente à minha cama. E todos os dias quando eu acordava, a primeira coisa que eu via era aquilo. E quando eu olhava para aquilo, eu acreditava que aquilo fosse acontecer. O seu coração sentia a manifestação daquilo, né? Eu não duvidava. Essa é a grande questão. Ou seja, no momento que eu coloquei aquilo, eu não tinha crença limitante com relação àqueles aspectos que eu estava colocando ali. Então, eu realizei tudo. Eu me lembro que lá no filme Segredo, ele mostrava que o cara chegava em casa e tinha um monte de conta na caixa de correio. Isso se passa lá nos Estados Unidos. Lá eles têm aquelas caixas de correio do lado de fora, né? Então, ela esteja de conta. E a pessoa pegava aquelas contas e ficava preocupada de como pagar. Onde é que está a sua atenção? É nas contas que você tem que pagar? Como é que a gente realiza a prosperidade aqui neste plano? É olhando para a conta que tem que pagar? É achando que a gente vai para a luta e para a batalha todos os dias? Não, é a gente acessando a gratidão, gente. Então, assim, chegou uma conta de energia elétrica para pagar. Agradece. porque eu tive energia o ano inteiro. E aí, uma vez, eu vi uma coisa que foi muito esclarecedora para mim. Assim, eu tive energia o ano inteiro e eu não tive que fazer nada para ter essa energia. A não ser pedir a ligação da luz. Só quem faz o fornecimento de energia, no caso, é o Estado ou algumas empresas, é que trazem todo o aparato para gerar a energia para eu consumir. Eu tenho uma conta de internet todo mês. Gente, que é absurda essa conta de internet. Você usou a internet o mês inteiro. Agradece, criatura. Se eu tivesse internet, você não estava usando o seu celular, você não estava usando o seu notebook, você não estava fazendo um monte de coisa que você faz. por que a gente está olhando o dinheiro que está saindo e a gente não está olhando o benefício que a gente está recebendo? E além disso que você está falando, olha o quanto abundantes nós somos uma vez que fomos capazes de criar quem nos desse a condição de hoje desfrutarmos da energia da internet. Criar quem foi lá na empresa, quem investiu na empresa, os trabalhadores da empresa, a gente criou aquela realidade para que pudesse nos servir nesse momento. Exatamente. Aí você pensa que há 100 anos atrás, o que era que a gente tinha em termos de tecnologia? Ok, nós vivemos lá também, nós passamos por aqueles processos todos de escasseio naquela época. Há 200, 300, 500 anos atrás. Vamos lá na época de Cristo. A gente não tinha refrigerador, a gente não tinha onde guardar comida. Qual era a comida que a gente comia? Era pão e peixe. Quando muito, alguns tinham uma caça ou um peixe mais, sei lá, temperado. Mas assim, não tinha fartura do ponto de vista de que a gente pudesse escolher como a gente escolhe. gente, a gente chegou num restaurante, além da gente ter um menu que a gente pode escolher a la carte, a gente tem aquilo. Que a gente pode comer o que a gente quiser, na proporção que a gente quiser, e pagar apenas pelo que a gente comeu. Gente, a gente não fez a comida, a gente não foi no mercado, a gente não comprou, a gente não preparou, a gente não teve que aquecer, a gente não teve que servir, a gente só teve que pegar e comer. Agradece. Gente, a gente precisa mudar o foco, a gente precisa mudar a nossa atenção. Quer prosperidade? Olha pra prosperidade, se vê como próspero. Agradece tudo que chega na sua vida. Tudo é bênção, tudo. E tudo que chega, nós criamos. nós somos os criadores. E se a gente não gostar do que a gente está criando, cria diferente, tem um campo de infinitas possibilidades. É como uma loja de departamento, você comprou uma coisa que não lhe serviu, o vestido ficou apertado, vai lá e troca por um maior. Ou você emagreceu, o vestido ficou grande, vai lá e troca por um menor. O universo é um cardápio infinito, né? Nos oferece um cardápio infinito, a gente só tem que começar a escolher de forma mais consciente, né? Mudar o nosso ângulo de visão daquilo que falta para aquilo que é onde eu gostaria de estar, aonde eu gostaria de viver, aonde eu gostaria de desfrutar, não é? Mas aí tem uma coisa muito interessante para a gente trazer, que é, eu acredito, eu mostro, tá? Acredito que o melhor para mim é, eu sinto dois razões, um carro vermelho. Quando eu acredito que eu tenho que ter um carro vermelho e que eu tenho que comprar, eu estou dizendo para o universo que eu tenho que ter um dinheiro para comprar aquele carro e que só serve se for um carro vermelho. Entretanto, o universo sabe que ele é sábio, né? E a gente está sempre emanando as coisas na nossa frequência. E o melhor para a gente pode ser um carro algum, um carro preto, é o que vai ser mais benefício para você ali naquele momento, maior contribuição. E existem outras formas de se ter um carro que não é comprando, é ganhando. Quando eu fecho as possibilidades e digo que eu quero comprar um carro, eu disse para ele que eu tenho que gerar dinheiro para comprar um carro. Gente, eu sou meio doidinha e meio fora da caixinha, embora não pareça, eu tenho essa cara de pessoa séria, tá? Mas assim, eu faço as maluquias na minha vida que estão sempre maravilhosas e eu não me arrependo de nenhuma. Então, uma vez, eu ia comprar, eu queria comprar um carro, na verdade, eu nem queria comprar um carro. Eu fui ao shopping com a minha filha para encontrarmos umas amigas, eram colegas do trabalho dela, para a gente almoçar. E esses colegas atrasaram e a gente chegou mais cedo. E aí, lá no centro do shopping, na praça e tal, tinha um carro, desses que eles colocam de amostras. E eles estavam utilizando o danado do carro. E eu e minha filha, para passar o tempo, a gente foi fazer um teste drive. Eu me apaixonei pelo danado do carro, comprei o carro num shopping. Aí eu digo assim, se eu sou da minha pessoa, é doida de chegar num shopping e comprar um carro, né? Mas assim, enquanto a gente se permite, sabe? Viver essa experiência, ali tudo fluiu, deu tudo certo. O cara fez tanto desconto para mim. Ele queria que eu levasse o carro. Então, ele botou não sei o que no pacote, botou mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que. Sabe aqueles adereços todos do carro? Sim. Fiz a compra do carro e fiquei esperando o carro chegar. E aí, eu disse a ele, olha, era um carro vermelho, gente. Mas, eu disse para ele, olha, no dia que eu for receber o carro, no dia que meu carro chegar, que eu for receber, eu só recebo se ele tiver um laço de fita. E aí, fui eu lá para a concessionária, no dia que o carro chegou. Eu comprei um vestido especial, sapatos combinando com o carro. Minha filha me deu um colar e uns brincos, né? Tudo bem gemelho, o vestido era estampado e tal. E lá fui eu. Quando eu cheguei lá, o vendedor não estava, estava em outra loja, já sei lá o que que ele estava fazendo e um outro me atendeu. Aí eu disse a ele, olha, é o seguinte, eu comprei o carro, mas eu disse para fulano que eu só recebi o carro se tivesse um laço de fita. Aí o cara pegou o laço de fita do carro que estava na vitrine, botou no carro, eu tirei foto, fiz uma folia, depois fui embora muito feliz da vida com o meu carro e foi maravilhoso. mas assim, aonde eu poderia imaginar na minha vida que eu ia chegar num shopping para um almoço com as colegas da minha filha e ia comprar um carro? Gente, chegou a ir para almoçar e saiu de carro. Foi literalmente de carro porque eu encomendei o carro, né? Mas assim, mas eu passei, eu amei o carro e esse carro foi maravilhoso, fiz imensas viagens com ele, foi ótimo. Mas assim, a gente precisa estar aberta para a vida. Sim. A propósito também. A vida está batendo a nossa porta e a gente não deixa ela entrar porque a gente não acredita no nosso potencial de manifestação. As coisas estão batendo, as oportunidades estão batendo na nossa porta e a gente está batendo a porta na cara porque a gente acredita que a gente não é capaz e isso é uma grande mentira que contaram para a gente, né? A minha mentira é que nós somos menores, de que nós somos incapazes e a gente está se comparando com o outro. Quer ver uma coisa? A gente acha que prosperidade é ter uma mansão. Gente, ter mansão não é prosperidade. Isso é ter, não é ser. Eu me lembro que quando eu namorava com os pais dos meus filhos, eu tinha uns 18, 19 anos, comecei a namorar com ele com 17, né? A minha sogra tinha uma casa de praia e aí eu dizia assim, eu não quero um mundo com a casa de praia. Dá muito trabalho, vem muita gente, né? E eu não quero esse trabalho para mim. Então, assim, para algumas pessoas, prosperidade, eu tenho uma casa de praia para mim, não era. Então, assim, entendeu? Para algumas pessoas, prosperidade é ter um carro do último ano, do último modelo. Para mim, não é. Então, tudo isso é muito relativo, porque a prosperidade é você estar bem, é você se sentir bem, não é você ter bens materiais. Os bens materiais, eles são consequência, porque o ser, ele é feliz e ele não é feliz com fome. Ele não é feliz sem um teto. Ele não é feliz sem as coisas básicas. Então, se o ser ele está bem, se ele está integrado a ele mesmo, essas coisas chegam para ele. É verdade. Com facilidade, com facilidade. A gente não precisa correr atrás, não tem dificuldade, as coisas simplesmente chegam. Tu sabe que essa experiência que você contou do carro, eu acabei de viver agora, semana passada, simplesmente eu ganhei uma viagem de uma semana com tudo, 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 assim, grátis, né? Ganhei viagem literalmente com tudo, hospedagem, alimentação, transporte, tudo, 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 e ainda ganhei presentes lá onde eu fui de algo que eu realmente, assim, eu não tinha a menor ideia ou não imaginava que aquilo podia acontecer, mas eu estava aberta para que acontecesse. E aí, Bete, uma colega aqui falou assim, que gostaria de ter a coragem que você teve, né? De fazer esse movimento. Então, eu acho que para a nossa próxima live, quero já trazer essa sugestão aqui para você, a gente poderia falar sobre a prosperidade do ser e a materialização. Com certeza. Acho ótimo. Manifestando a prosperidade. Pronto, já temos o título da nossa próxima live, o tema do nosso próximo encontro, atendendo aqui a turma que está conosco aqui, os seus comentários, as suas partilhas aqui, que eu quero agradecer, apesar da gente não ter falado aqui alguns comentários, mas agradecer muito a contribuição de vocês. Bete, o tempo passou e, tipo, a gente nem viu, né? Eu nem vi, já são seis horas, seis e pouco aqui já. E foi tão bom, foi tão leve, né? Menina, prosperidade, a gente fala aqui um mês inteiro. E eu tenho, assim, uns exemplos, gente, que eu vivi muita coisa. Eu estava na época, eu morei em Portugal seis anos, quem me acompanha ele sabe, né? E eu estava numa época que eu estava sem dinheiro nenhum, o câmbio subiu muito, meu dinheiro ficou escasso do ponto de vista de que reduziu, né? E eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje. E eu recebi também um convite para fazer uma viagem com tudo pago e eu não tinha um centavo. Eu só tinha que pagar a minha alimentação e o transporte para ir até lá. Eu chegando lá, eu não estava gastando mais nada. Eu falei, eu fui com minha maninha de mão, nunca viajei com uma mala de mão, sabe? Fui com uma mala de mão e vi 15 dias passeando para cima e para baixo. Foi a viagem dos meus sonhos. Foi maravilhosa. Voltei feliz da vida. Eu não sei dizer quem pagou o cartão. na hora que chegou a fatura, sabe? De tudo que eu comi, porque o resto eu não paguei. Então, assim, gente, eu fui ser feliz. Quando eu falei para os meus filhos, assim, ah, quem me convidou foi um sobrinho, né? Eu disse, fulano me chamou para ir para a Itália passear com ele e tal. Está tudo pago. Ele já alugou o carro, já alugou os imóveis todos onde vamos ficar. Eu só preciso pagar a minha alimentação e a ida. A ida e a volta até a Itália. Eu estava em Portugal, vizinha, né? Aí, ele disse, o que você está esperando? Eu disse, o que eu estou esperando? Estou indo. Eu vi minha mala e fui. Maravilha. Gente, é sobre isso, né? É sobre a gente estar aberto, né? Para receber o que o universo está nos dando, né? Em vez de ficar colocando dificuldades. Ah, mas isso e mais aquilo. Então, é realmente sobre isso. E como você falou, o universo está nos dando muito. A gente só não está olhando, não está vendo. Então, acho que esse é um bom tema para o nosso próximo encontro. É sobre isso, né? Materializar a prosperidade. Acho que está tudo certo. E olha, a turma que está aqui, suas seguidoras aqui, todas apaixonadas por você, agradecendo muito a tua fala, que sempre é muito boa, muito leve, muito amorosa. e eu, né, sinto aqui honrada de recebê-la aqui, junto com a sua turma, né? Suas seguidoras, a sua audiência. É uma honra aqui para a gente da comunidade ser mais você, receber todos vocês aqui nessa nossa casa. E aí, Beth, mês que vem, já temos o tema, o conteúdo, né? Só a gente voltar para o mesmo bate local, no mesmo bate horário. Isso mesmo. Será em outro bate-dia, mas... É isso mesmo. Querida, minha gratidão mesmo, foi muito especial essa conversa. Foi leve, realmente, foi gostosa. Sabe aquela conversa onde a gente vai tomando um chazinho e vai batendo um papo e vai conversando? Para mim, foi muito assim. E eu espero que para todos vocês... Um biscoitinho da vovó. Isso. Olha, só faltou o biscoitinho porque o chá estava aqui. Eu quero aproveitar e agradecer para o meu público que está aqui, essas pessoas lindas, maravilhosas, que eu amo. Elas sabem que estão todas próximas e perto do meu coração. E eu quero agradecer sobretudo a minha Grégora. Porque, embora não tenha vindo nenhuma canalização, eu falo muito em tudo. E eu sinto a presença deles. E eles nunca me deixam só. Eu estou sempre muito bem acompanhada. E vocês podem ter a certeza de que todos vocês receberam muitas codificações, muitas ativações e muitas frequências luminosas. Então, assim, a minha gratidão ao Comando Abasta que está à frente de todos os meus trabalhos e aos seres das estrelas. Assim como os mestres do senso e todas as consciências iluminadas que trabalham em prol da humanidade neste momento. Minha gratidão a você pelo convite. E gratidão a todo esse meu público lindo, maravilhoso, que eu amo, que está sempre comigo. Beijo no coração. Obrigada, amada. Muito, muito, muito grata. E olha, queridos, queridas que estão aqui conosco, anota na sua agenda. Em março, na terceira semana do mês de março, na terça-feira, 17 horas, a Bete está aqui de novo conosco para a gente falar, continuar a nossa conversa. se você não segue o Ser Mais Você, já clica e começa a curtir e a seguir para você receber as notificações das lives. Matheus Menzel, que também trabalha junto com a Bete, vai estar conosco na próxima semana, que também é um querido, que tem uma egrégora poderosíssima junto com ele, transmitindo muita luz para todos nós. Eu sou muito, muito grata a todos vocês que estão aqui e além de toda essa egrégora que nos acompanha, que acompanha você, Bete, a minha egrégora também que me acompanha, a gente é sempre muito intuída, muito inspirada. Uma coisa que é importante a gente trazer cada vez mais para a nossa consciência é que esses movimentos que a gente vem fazendo, eles estão também mudando a grade planetária, eles estão também modificando, transformando a consciência planetária, a consciência de toda a humanidade. Então, é muito importante vocês estarem junto com a gente nesses movimentos, onde quer que seja, um curso, uma live, um vídeo, não importa, mas você trazer a sua energia, porque são esses movimentos que estão movendo também essa consciência, que é o que a gente mais deseja para nós podermos ir para essa dimensão mais elevada, nessa oitava, acima, e acender junto com o Gaia. Esse é o nosso papel, foi isso que a gente combinou fazer, então, cada um de nós está aí nesse movimento. Deixem seus comentários aqui na live depois, deixem seus comentários para a Beth, aqui depois, para o Ser Mais Você, para mim, se quiserem, Ana Madjarin, e seguimos juntos aqui nas nossas lives. Amanhã, Beth, eu não sei se você conhece, a Chayenne Tesman, ela trabalha com a ativação da energia universal do dinheiro, olha só, vamos falar do dinheiro dentro dessa perspectiva de energia, então, vai ser também uma live muito especial às 19 horas. convido todos vocês para estarem aqui conosco também amanhã para expandir ainda mais a sua consciência e materializar os seus desejos. Beth, amada, um beijo no seu coração. Um beijo, gratidão. Muito obrigada. Tchau, galera, até o nosso próximo encontro. Obrigada a todos. Um beijo.